Você se considera uma pessoa sótuda? Costuma fazer boas escolhas quando isso depende de sorte? Então, a BioStratos quer fazer esse teste. Nos pontos de venda da BioStratos, você pode encontrar um baú como esse, recheado de produtos. E olha só, para você participar, basta adquirir três produtos da marca que você tem o direito de escolher uma dessas chaves para tentar abrir o baú. Se conseguir, pode levar qualquer um deles para casa.